Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar aí sobre quanto exigir de uma bailarina, de um bailarino adulto. Bora lá? Bora lá! Olha só, é muito comum, né? A gente vê aí as bailarinas de 15, 16 anos dando sangue e tal para conseguir melhorar e não sei o que. Como também é comum a gente ver bailarinas de 15, 16 anos fazendo corpo mole. Mas é muito comum a gente ver bailarinas adultas que tipo você, como professora ali, você vai e você pega um pouquinho mais no pé e aí a menina dá aquela espanada, né? Do tipo, ah tá. E aí você vê que ela não faz nada para melhorar aquilo que você corrigiu. É como às vezes tem aquelas umas que tipo, você fala um negocinho, ela já corrige, já não sei o que e já tá com o olho vidrado ali em você para conseguir realmente captar tudo que você tem para passar para ela. E aí a gente como professor fica nesse tipo, meu, como é que eu, né? Tenho uma bailarina de 15 anos que faz aula, sei lá, uns dois anos e eu exijo isso, isso, isso dela. A outra bailarina adulto que também faz aula há dois anos, mas tipo, não consigo exigir tudo isso dela. Será que eu devo exigir? Será que não? E a gente fica meio confuso mesmo, né? É complicado. Eu acho que tem três regrinhas básicas para a gente saber quanto exigir de uma bailarina ou de um bailarino adulto. Primeira regra, nunca, jamais, exija demais. Ou seja, não fique achando que essa bailarina adulta, ela quer ser profissional, ela vai ser profissional e até é um assunto para conversar com ela, né? Escuta, o que você deseja como bailarina adulto? Isso é muito legal fazer isso com turma de bailarino adulto. Senta todo mundo no chão um dia, senta com elas no chão e fala Gente, hoje eu preciso fazer uma pergunta para vocês. O que é que você espera do bailarino adulto? Onde você quer chegar? Pergunta para um, para outro. Todo mundo vai falar. Beleza, ó, legal. É só para eu saber como é que eu vou trabalhar com vocês. Tá? E aí, cuidado, muito cuidado. Porque elas são... E ó, você que é bailarina adulto que está me ouvindo, abre o zóio, tá? Porque elas vão virar e vão falar assim Ah não, eu só faço bailar adulto por hobby. Gente, cai na real. Quem é louca ou louco que vai fazer bailar adulto por hobby? Dói? Já viu alguém escolher um hobby que dói? Dói, dói o bumbum, dói as pernas, no outro dia está morrendo de dor. Dói? Ninguém escolhe isso por hobby. Escolhe isso porque lá dentro tem alguma coisinha que fala Ah, será? Ah, acho que eu vou fazer. Preciso de uma atividade assim para me distrair, para com uma atividade física. Ai, acho que eu vou fazer esse balé aí. Ai, tem mais gente fazendo. Ai, tem gente até mais velha que eu fazendo. Vou fazer meu hobby. Não. Lide de verdade aí com esse processo, bailarina adulta. E aí você como professor, vale a pena falar com elas nesse sentido. Falar, gente, para para pensar. Será que é hobby mesmo? Será que não é um sonho? Porque um sonho não é um hobby. E aí elas vão começar a valorizar um pouco mais esse momento que elas passam dentro da sala de aula esticando os pés e sentindo dor. E aí você vai ver. Ai, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aprender a fazer uma pirueta esse ano. Esse ano eu quero aprender isso. Eu quero conseguir dançar no final do ano, decorar a coreografia inteira. Beleza, ok, galerinha. Então, perfeito. Então, eu já sei exatamente o que a gente vai fazer esse ano. Então, eu não quero que ninguém falte, tipo uma reunião de começo de ano. Eu acho que é bem legal fazer isso. Aí, beleza. E aí você vai saber exatamente onde cada uma quer chegar. E você vai sentir o que algumas falaram e ficou guardado, outras não. Enfim, você vai tateando ali, você vai sentir. E aí você vai saber onde cada uma quer chegar. Ah, não. A Maria, a Maria, ela falou que o sonho dela é fazer pirueta. Então, na hora que ela estiver treinando pirueta, eu não vou dar folga pra ela. Falando, vamos lá, vamos trabalhar essa pirueta. Relevei pra ser. De novo, de novo, de novo. Por quê? Eu tô trabalhando em cima de algo que ela quer. É diferente de eu pegar a Maria e falar pra ela, tipo, poencher. Não, vamos fazer um poencher rasgado, rasgado. Não é o sonho dela fazer um poencher rasgado. Ela quer só girar pra uma pirueta. Aí você vai ficar exigindo do poencher rasgado, aquela dor do alongamento, sendo que o que ela quer é fazer uma pirueta. Sendo que o que ela quer é fazer um petinê, parecer que tá flutuando. Então, eu acho que assim, primeira coisa, não exigir demais desse aluno. Ela não precisa da pirueta perfeita. Sim, porque o que ela quer é uma pirueta apresentável, não é uma pirueta profissional. E você sabendo o que ela quer, você vai conseguir dosar a sua exigência. Você não vai exigir demais de uma coisa que ela não quer. Sim, e você vai conseguir exigir daquilo que ela quer. Então, nunca exija demais de uma bailarina ou de bailarina adulto. Do tipo, a perfeição extrema de todos os passos que existem na aula do balé adulto. Não, vê o que ela quer. Veja aquilo que ela quer. Trabalha aquilo que ela quer. Combinado? Agora a gente vai pra segunda regrinha. Segunda regrinha. Nunca exija de menos. Olha só. O pânico da bailarina, do bailarino adulto, é chegar na aula de balé adulto e falarem Ah não, você é bailarina, bailarino adulto. Tá tudo bem. Assim tá bom. Esse é o pânico. Pergunta como eu sei. Tá? O que que acontece? Pensa comigo, a bailarina tá lá, ela tá indo na aula duas vezes por semana, três vezes por semana, ou uma vez por semana, enfim. Ela tá dando o máximo dela ali. Se ela tá dando o máximo dela, não é porque ela quer qualquer coisa. Não é porque ela quer pouco. Se ela tá dando o máximo, é porque ela quer o máximo que ela pode ter. Então, a gente encarar o bailarino adulto como café com leite, né? Só faz o aluno ficar desmotivado. E só faz a gente acabar alimentando um ciclo que infelizmente existe em muitas mentes por aí. Mentes que mentem. É que bailarino adulto é hobby. Né? E aí a gente vai começar a alimentar isso. Ah, é café com leite. Bailarino adulto é café com leite. Não conta. Porque é hobby. Então, toma cuidado com isso. Não exija de menos. Né? Ah, não. Fez o passeio no dedão. Seu passeio tá no dedão. Ah, mas é... Ué, se consegue fazer, faz um passeio no dehor. Ah, agora sim. Nunca mais eu quero ver esse passeio no dedão. Precisa tá um passeio rasgado, zerado? Não. Porque pra ele tá zerado, eu exijo demais. Mas ficar aceitando erros que você sabe que a pessoa consegue fazer, isso é alimentar um ciclo de que balé adulto é café com leite. Então, toma cuidado com isso. Tá? Cuidado com essa questão de, ai, ponta. Mas vocês não querem, vocês querem ponta? Né? Tem professores que nem sabem se a turma de balé adulto quer um dia chegar na ponta ou não. Se você é um professor que você não sabe disso da sua turma, preste atenção. Não, você tá errando. Tá errando. Essa comunicação em saber o que é que uma turma de balé adulto quer da vida dentro do balé e o professor, isso é fundamental pra onde vocês estão indo. É como se alguém quisesse ir, sei lá, pra Minas e o outro quer ir pro Rio de Janeiro. Se vocês não sabem exatamente onde todo mundo quer ir, né? E o seu destino tá atrelado ao destino da turma, não adianta. Não adianta eu falar, ah, eu quero levar todas as bailarinas adultas pra dançar na competição X se nenhuma delas querem. Se elas quiserem não ir, não se apresentar, é elas que vão mandar. Infelizmente é assim. O que a gente consegue fazer é mostrar pra elas o quanto pode ser legal participar de uma apresentação, de uma competição, disso ou daquilo ou do outro. Tá? Mas não tem como a gente pegar na mão delas e arrastar pra lá e pra cá. Né? Diferente de criança. Sim? Cuidado com isso. Terceira regrinha. Bora lá. Terceira regrinha. E enxergue a sua bailarina ou o seu bailarino adulto como ele é. Sim? Para de se iludir, professor. De que tipo, ai, nossa, não, ela vai, sei lá, ela vai tá, daqui um ano ela vai tá dançando, sei lá o quê. Não, para. Enxerga como ela é agora. Daqui um ano é outra história. A gente não consegue com o bailarino adulto fazer uma progressão, né? Que a gente faz com turmas de criança, que a gente olha e fala, Nossa, daqui um ano essa criança que tá hoje com 10, 11 anos, ela vai tá com 12, vai tá fazendo isso. Com o balé adulto a gente não consegue. Por quê? Às vezes acontecem coisas na vida de uma bailarina, de um bailarino adulto, que foge do controle dela e que ela vai precisar parar. Então, você esperar que ela leve um ano para você poder colocar na coreografia X, para você poder oferecer uma ponta, para você poder isso, para você poder... Esquece. Lide com o seu bailarino, com a sua bailarina adulto, com o que ele é hoje. O que que hoje a gente consegue fazer? Não, a gente consegue fazer uma apresentação. Ah, mesmo que a gente faça Thandie, Thandlier, Pordebras, Petiné. Não tem nenhum passo difícil em tudo isso. Dá para ficar linda uma coreografia assim, com bailarinas adultas, tá? Então, assim, não fique adiando os seus planos, esperando quem ela vai se tornar. Lide com a bailarina adulta do jeito que ela é hoje. Olhe para ela. O que que ela tem? Tem uma que consegue fazer um arabesque muito bonito, tem outra que consegue fazer uma pirueta. E eu vou trabalhando que cada uma consegue para montar uma coreografia, para a aula mesmo, né? Então, assim, cuidado, né? Cuidado que a gente acaba enxergando o bailarino ou a bailarina adulta, tentando visualizar como ele vai ficar daqui a um tempo. E a gente não tem esse controle nas mãos, né? Então, tome cuidado com isso, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Cuide aí com muito carinho aí do quanto você exige ou não dos seus bailarinos. E saiba olhar eles realmente de fato para exigir aquilo que está dentro da capacidade dele de hoje. Mas sabendo que amanhã ele pode ser assim e não daqui a um ano. E dá um like aqui se você gostou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. E a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog em vários lugares. E a gente se vê na próxima dica, no próximo vídeo. Até mais! Tchau!